Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a conta do Flamengo oficial. Agora já está disponível a conta do Flamengo oficial. Agora já está disponível no aplicativo do BS2 Digital. A conta com o cartão do Flamengo físico e virtual. É sobre esse assunto que iremos estar aqui no canal hoje. Gente, que beleza! A conta do Flamengo oficial já está disponível para quem é cliente do BS2 e para quem também não é cliente do Banco BS2. Eu não sou flamenguista, mas abri a minha conta do Flamengo. Eu já sou cliente do BS2 e abri a minha conta do Flamengo pelo aplicativo e eu vou mostrar para vocês as seguintes informações. Bem, gente, quem é cliente do Banco BS2 e quer migrar sua conta para a conta do Flamengo Digital, basta você clicar em abrir a sua conta BS2 para quem não é cliente e quem já é cliente do BS2, vai clicar em acessar BS2 Hub, tá? Dentro do aplicativo do Flamengo. E aí vai aparecer para você as seguintes informações. Tiramos os asteriscos e as tarifas. Agora, a conta digital do BS2 do Flamengo também. Agora somos gratuitos e ilimitados. Abra sua conta e não pagará nenhuma tarifa. Terá direito a saques, transferências, TEDs e depósitos via boletos. Cartão de débito internacional. Cartão virtual, extratos e comprovantes da conta do Flamengo. E o cartão que eu posso solicitar dentro da minha conta do BS2, que eu já transferi para o Flamengo. Quando eu cliquei no aplicativo do Flamengo, coloquei meus dados que eu já tenho na conta do BS2. Eles vão pedir para você o seu RG ou a CNH. Vão pedir para você também os quatro números do CPF para confirmar. E também o nome da sua mãe ou outras informações que eles podem pedir para migrar sua conta para o aplicativo do Flamengo. E aí vai aparecer esse cartão Visa, rubro negro, do Flamengo. E você pode solicitar esse cartão na opção outros. E aí você vai receber o cartão físico e o virtual. O virtual é disponibilizado imediatamente quando você solicita o cartão. Aí embaixo está vendo o cartão ativo. Você está vendo aí solicitar cartão rubro negro. É ali que você vai clicar. Clicando, solicitando, vai começar a rodar o sistema. E aí vai enviar para o seu endereço. Se você confirma, vai aparecer cartão solicitado com sucesso. Você pode acompanhar a entrega. E aí abre o cartão virtual já disponível do Flamengo para mim. E eu posso olhar aqui, então, cartão solicitado. Joinha. Solicitação dia 6 de maio. O prazo de entrega é até 15 dias úteis. No seu endereço, como vocês estão vendo na tela do vídeo. Então, a conta do Flamengo já está disponível, conforme já falei para vocês. Ela é 100% gratuita. Lembrando que na conta do banco BS2, tanto a conta BS2 normal como a conta BS2 do Flamengo, você não irá pagar mais tarifa nenhuma. Você pode fazer transferências, saques ilimitados nos caixas 24 horas, pagamento de contas, consultar os seus extratos. totalmente gratuito pela conta do BS2 Flamengo Digital ou do BS2 Normal, como eu já fiz um vídeo mostrando para vocês. Tá certo? Então, agora, a conta do banco BS2 vem com tudo aí, inclusive do Flamengo, para confrontar as outras contas digitais. Os outros bancos que têm conta digital, que se cuide. Porque a do Flamengo vem com tudo. E quando tiver o cartão de crédito, Ah, se preparem, porque o BS2 vai enfrentar, com certeza, esses grandes bancos digitais. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou deixar o link aqui embaixo do vídeo, para vocês baixarem também o aplicativo do BS2. E quando chegar o meu cartão do Flamengo, aqui, físico, eu posto para vocês dar uma olhadinha. O virtual, eu já tenho, já posso utilizar normalmente. Tá certo? Vamos para os abraços, então! André Alisson, um grande abraço! Fábio Júnior, um grande abraço para você também! William José, um grande abraço para você também! Marcos Araújo, um abraço para você também! Jorge Luiz Rodrigues Pérez, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa notícia. Até o próximo vídeo. Fique com Deus!